e olha aí pessoal limpeza foi feita já liguei os microspessores a começar a molhar vendo vou arrumar aqui agora o estado entupido o sol tá quase se põe daqui a pouco se põe né nesse momento que eu tô começando a molhar aqui é exatamente quatro e meia da tarde aí que que vai acontecer aí vai para cinco eu vou te ligar aqui umas seis sete horas da noite para molhar bem mesmo vendo ó funcionando eu vou desentupir o está entupido já volto com vocês aqui e aqui tá pronto pessoal a vantagem da irrigação com as pessoas que ela entope né e facilmente você consegue desentupir é nessa irrigação praticamente esse corte não cortou nenhuma mangueira e não perdi nenhum medo com as pessoas alguns entupido já tá desentubido agora é fazer o papel né de papel meu já foi feito de cortar o capim de limpar nessa área aqui com arrancar todos os matos agora é com a água vamos molhar para que ele possa desenvolver depois que já tem aqui que é bem encharcada e a água vamos ver com a adubação o adubo resolver lá no final já tá as mãos de adubo tá vendo adubar ele com carinho para que ele possa desenvolver depois disso é molhar novamente para encharcar o adubo também e pronto agora vamos esperar que ele reaja né aí quem tá do meu lado aqui é a vaca do vizinho aqui tá sem capim continuando e é torcendo aqui nós nós possamos aí é ter aquela cabineira de volta aquela cabineira bem perfilhada né que foi uma uma brotação muito boa né por ser a primeira então agora torcemos agora que nesse segunda corte e ela possa desenvolver super bem aqui vendo uma grande né é uma área grande que eu tive que fazer isso porque se eu não fazer isso né acabar morrendo muito de capim ia ficar muito falhado aí é que agora eu vou molhar deixar molhar com vontade mesmo né eu vou segurar as outras cabinei um pouco deixar as outras se molhar alguns dias porque as outras é tá grande tá vendo tá quase um ponto de cortar já então não tem necessidade e é cuidar dessa daqui né para que ela não possa perder nosso trabalho ficar em fome aí agora segurar ela para ter até chover aí chover agora tudo melhor né mas é ó todo mundo observa aí tá vendo essas faz que peça faz que não parece isso aí é tudo ela caindo ó é só as gotículas da água caindo aí vai morrendo aos poucos né bem aos poucos aí é como se fosse uma librinha fina é uma librinha fina mais constante né então a terra vai absorvendo a água aos poucos aí ela vai acabando ficando úmida né olha que maravilha bom então se você ficou até agora esse vídeo aqui né assistiu esse vídeo completo aí deixa aqui nos comentários né assim fiquei até o final e gostei do vídeo eu fico muito feliz agora pessoa é assim nossos vídeos é porque é importante a gente produzir um conteúdo sem aí ninguém assistir e assistir pela metade não fica ruim né então a gente faz o cara um conteúdo como é o cara do mundo para mostrar a vocês nem aqui aqui foi um lado bom né a rebota foi muito boa mas o lado ruim que faltou água o capim atrasou e agora estamos tentando recuperar novamente mas eu tenho certeza que ele vai vir com muito mais força dessa vez né e agora é até o período das chuvas então se inscreva no caso você for novo por aqui sai vídeo aqui sai vídeo aqui pra vocês toda semana vídeo bacana da alvinocultura olha que lindo olha que lindo vendo do lado morando embaixo parte de cima também ó olha que lindo água é vida né não tem como negar eu tô ficando por aqui forte abraço até o próximo ó ó ó Obrigado.